O Islã é muito confiante, se falarem que ele tem que lutar comigo, ele vai lutar, ele sente que vai vencer todo mundo, é diferente com Poirier ou Oliveira, eles vão sempre encontrar uma luta fácil para eles, eu não quero lutar contra Poirier, porque ele perdeu a última luta, então não faz sentido eu lutar contra ele, se eu vencê-lo irão dizer que ele acabou de perder uma luta, eu preciso enfrentar alguém que definitivamente depois eu vou ter uma chance pelo título, eu preciso de alguém como Oliveira ou Gate, se o Oliveira achar que é o número 1, ele tem que lutar comigo, e vamos descobrir quem é o número 1 de verdade, se ele vencer, ele pode disputar o título, e se eu vencer, eu vou disputar o título, Eu preciso vencer Oliveira ou Gate, para mim ter a minha chance pelo título, talvez eu possa lutar contra Gate pelo título BMF, ele vai ganhar dinheiro e eu também vou ganhar dinheiro, ele tem que aceitar essa luta, aquele cinturão BMF vai ser meu, eu quero conseguir 2 cinturões, Eu gostaria de lutar no UFC 300, porque eu acho que vai ser o maior card dos últimos 5 anos, eu vou ter um cinturão, em dezembro de 2024, eu vou ter o cinturão do UFC, e também o cinturão BMF, 2024 vai ser o melhor ano... Fala rapaziada, beleza? Vocês conseguiriam nos ajudar comprando o número da nossa rifa para estar concorrendo a uma camisa oficial da Venom, custa apenas R$ 3,50, todo o valor arrecadado será reinvestido no canal, para a compra de equipamentos e um microfone melhor, para melhorar a qualidade do áudio e das dublagens aqui para vocês, quanto mais números você comprar, mais chances você vai ter de ganhar, acesse o link no comentário fixado, muito obrigado a todos!